Você tem dificuldade em usar o Manichet em inglês? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você uma novidade no Manichet, um recurso novo que permite agora você usar o Manichet em português. Olá, eu sou o Rosinaldo Dourado, fundador da Dream Builder Lab. Eu sou profissional cientificado em Manichet desde 2019. Eu estou aqui com o computador aqui na minha frente, certo? E vou mostrar para você, então, como você faz para colocar o Manichet em português, de forma oficial. Lembrando que eu tenho uma comunidade chamada Manichet Power, que nós nos reunimos a cada 15 dias. É praticamente uma mentoria que você tem acesso direto a mim. E se você quiser saber como fazer parte dessa comunidade Manichet Power, basta você fazer o seguinte, vai aqui no Instagram da Dream Builder Lab e manda uma mensagem lá pelo direct, a mensagem Power. E aí o próprio chatbot nosso vai te dar passo a passo como fazer para fazer parte dessa comunidade, beleza? Bem, mas vamos aqui ao que interessa. Estou aqui com o computador aqui na minha frente. E lembrando que o Manichet, ele resolveu traduzir o idioma dele, é um teste isso ainda, para três idiomas. Para russo, para espanhol e para o nosso português. Isso aí, por quê? Porque isso evita aqueles problemas, aqueles erros que acontecem se você usar o Google Tradutor. Se você usou, já tentou usar o Google Tradutor para traduzir a tela do Manichet, não vai dar certo, certo? Acontecem os problemas, os erros de execução dos fluxos de automação do Manichet. Beleza. Mas agora a gente vai fazer o seguinte, você vai poder testar o Manichet em português de forma oficial, certo? De forma oficial, porque é um recurso interno dentro do próprio Manichet. Legal, mas vamos então agora aqui para o computador, para eu mostrar para você como fazer, como fazer essa mudança para o idioma, para o português. Importante, a tradução não foi feita por mim, certo? Mas eu cheguei a dar algumas sugestões para o pessoal do Manichet. Lembrando que a tradução está em beta, ou seja, ainda tem alguns erros de tradução ou palavras em inglês aqui no Manichet em alguns lugares. E se você encontrar algum erro ou algo em inglês ainda, comenta aqui embaixo que eu envio para o pessoal do Manichet corrigir. Mas como é que faz então para fazer essa alteração? Como é que eu faço para alterar o idioma para português? Bem, muito simples. Você vai fazer o seguinte, aqui embaixo no canto inferior esquerdo tem My Profile. Você vai clicar em My Profile, vai carregar o seu perfil no Manichet, e aqui no topo vai ter escrito English. Você clica em English e aí você vai ver que tem Russo, tem Português e Espanhol. Para mudar para Português, você clica em Português. Demora um pouquinho porque ele vai recarregar a tela. Está aqui, pronto, recarregou. E agora você clica aqui em Manichet no canto superior esquerdo para voltar lá para a sua tela de trabalho do Manichet. Agora você já observa que os menus aqui à esquerda estão em Português. Legal, né? E observa também o seguinte, quais foram as principais mudanças que a gente percebe? Growth Tools chamou agora de ferramentas de captura de leads. É chamada de ferramentas de captura de leads. O Live Chat agora é bate-papo ao vivo. O Broadcasting é disparo de mensagens em massa. E é claro, vão ter erros. Bom, ainda é um teste que eles estão fazendo em tradução. Por exemplo, você está observando que Settings é configurações. Só que esqueceram um R aqui. Está configurações. Então, acontece. Então, como é um teste beta, lembra, comenta aqui se você encontrar algum erro ou algo que está em inglês ainda, que eu aviso para o pessoal lá do Manichet. E comenta também para mim aqui embaixo se você prefere o Manichet em inglês ou o Manichet em português. Grande abraço. Vejo você então no próximo vídeo. Tchau.